Oi gente, eu sou a Amelie e vocês estão aqui no meu canal na Mala da Mila. Bom gente, eu já estou aqui na minha escola de novo. E bom, hoje eu vou gravar um novo quadro do canal que é Papo Reto pra quem ainda não viu o outro vídeo que eu falei sobre namorado. Vou deixar aqui nos cards, corre lá pra você ver. Mas o tema de hoje do nosso Papo Reto é bullying na escola. Sim gente, eu já sofri bullying na escola. E hoje eu vou contar pra vocês como é que essa fase ruim da minha vida me atrapalhou, inclusive aqui no canal. Não é um assunto fácil pra qualquer pessoa que já sofreu isso. Mas hoje eu tô gravando aqui esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Então gente, mas sem enrolação, hoje deixa muito like nesse vídeo pra eu saber que vocês querem mais conteúdos desse tipo. Compartilha o meu canal pra todos os seus amigos, pra eles também virem aqui pro canal e fazerem parte dessa família na Mala da Mila. Verifica aí se você tá inscrito no canal. Se você não for, se inscreve agora. E muito obrigada gente, porque a gente chegou nos 500 mil inscritos. Eu já abri a mala. E amanhã, no sábado, eu vou fazer o Mila Me Atende. Então ativa a notificação assim, porque às vezes o YouTube não tá te mandando os vídeos. E não esquece de vir aqui toda segunda, quarta e sexta no canal pra você ver um vídeo novinho pra você, beleza? E agora, bora começar o vídeo. Bom gente, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que no finalzinho do ano passado, mais precisamente em setembro, eu mudei de escola por conta do bullying. Assim, eu tava muito desestimulada pra estudar, porque eu ia pra escola e sempre ficava me zoando dos vídeos que eu fazia. Tipo, do clipe, que eu fiz um clipe, né? Pra você me notar, pra quem não sabe, vou deixar aqui nos cards. E logo, logo tá vindo outro. E assim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse fato de ficarem me zoando muito. É, e não foi, não foi tipo só no ano passado. Desde quando eu criei o canal. E assim, eu tava levando assim ó, tava nem aí, sabe? Mas tem uma hora que a gente não consegue mais ficar nem aí. Tem uma hora que a gente começa a se importar e a gente começa a parar pra pensar. Será que eu sou assim? Será que eu tô fazendo isso mesmo? E aí eu tava, tipo, muito magoada. Eu não tava tão feliz, assim, pra ir pra escola. Eu não tava mais querendo ir. Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Mas no finalzinho do ano, antes de eu sair da escola e ir pra outra, minhas notas deram uma caída por conta disso. Eu não confiava, tipo, em muita gente de lá. Porque, assim, pelo fato de ficarem me zoando muito, sabe? Eu não sabia se eles realmente eram meus amigos, se não eram. Se eles iam me apoiar no que eu falasse pra eles. Então, assim, eu não me sentia confortável de contar pra eles alguma coisa, sei lá, muito pessoalmente, entendeu? Na escola, assim, quando eu passava, falava assim, Olha lá, na mala da Mila. Aí ficavam gritando, na mala da Mila. Aí vinha, tipo, o povo do Nunoan, né? Que queria ficar tirando foto, essas coisas. Só que eu sabia que era só pra me zoar, entendeu? E... Então, tipo, eu não gostava muito de ficar tirando foto, mas eu não ia recusar, né, gente? E, tipo assim, ficavam também mudando o nome do meu canal, na mala de sei lá quem. E ficavam sempre zoando com o nome do meu canal, zoando comigo, zoando com a minha imagem. E, tipo assim, nunca me apoiavam em nada, sabe? Sempre... É... Como é que eu posso falar? De uma forma, assim... Politicamente correta. Eu tô aprendendo isso na escola agora. Adorei! Eu aprendi isso. Brincadeira. E... Assim, gente, é. Foi tipo isso. Eu tava muito chateada. E também nas redes sociais. Tipo, sempre postava alguma coisa. É, quando postava comigo, postava alguma coisa me zoando, por exemplo, do vídeo que eu tinha postado. Eu zoava com o vídeo, zoava com a foto do banner, zoava com muitas coisas. No passado foi o pior ano, sério. Aí... Mas é sempre bom, viu, gente, conversar com os pais. O que você tá sentindo, o que tá acontecendo na escola. Porque, assim, os pais não tão na escola pra saber como é que tá a sua vida escolar, entendeu? Eles não tão aqui pra saber se você tá com amigos, se você tá sem amigos. Então, assim, você tem que contar tudo pra eles. Pensa que eles são os seus melhores amigos. Pensa não. Eles são os seus melhores amigos. Então, você tem que contar tudo pros seus pais. E aí, sempre que acontecia alguma coisa, eu contava pro meu pai. Falava pro meu pai, pra minha mãe, né? Contava o que tinha acontecido, o que tinham feito. E minha mãe também sempre, tipo, me ajudava. Ela falou, ah, isso você ignora. Ah, isso você não ignora. E mesmo conversando bastante com os meus pais, com a escola também, a gente percebeu que, assim, não ia mudar muito. E eu também percebi, eu queria, assim, novas amizades também. Conhecer novas pessoas. Realmente, tava precisando de novas amizades. Eu tenho certeza que vai vir gente colocar assim nos comentários, ah, mas você poderia ter esperado até o final do ano pra mudar de escola. Gente, o negócio é o seguinte, quando a gente tá sentindo mal, não é legal a gente continuar convivendo naquele ambiente. Então, era assim que eu tava me sentindo. E mesmo assim, faltando, sei lá, dois, dois meses e meio pra acabar as aulas. Porque, como eu falei pra vocês, tava finalzinho do ano. Eu resolvi mudar logo de escola porque eu não tava feliz no ambiente que eu tava. Aí, como é que foi a minha adaptação na escola nova? Porque eu também fiquei pouquinho tempo na outra escola, né, gente? Minha mãe ainda falou assim, menina, você vai conhecer todas as escolas de Brasília. Gente, mas eu sabia que, tipo, ia ter gente que ia falar mal, ia ter gente que ia me apoiar. Mas, assim, na escola nova foi super de boa, gente, pra eu fazer amizade. Tenho amizades até hoje da minha, da antiga escola que eu tava. Só que, assim, eu queria vir pra escola que eu tô hoje porque eu queria aprofundar um pouquinho mais meus conhecimentos. Mas a escola que eu tô agora, ela é bem mais difícil do que as minhas outras duas escolas que eu tava antes. E, assim, eu tô amando, sabe o que é amando aqui essa escola, gente? Eu tô amando demais. Sério, que tá sendo muito massa. Já fiz várias amizades. Só que as provas, assim, são um pouquinho difíceis. Eu ainda tô me acostumando, mas é assim. Eu gosto muito dos meus professores. Gosto muito da minha escola nova. Tô gostando muito daqui, de como é. A menina desse uniforme aqui, ó. Meu Deus do céu. Sério, tá muito calor. Dá pra ver que eu tô suando? Olha isso. Então, gente, assim, um conselho pra quem tá sofrendo bullying agora. Tipo assim, o primeiro é você não ignorar. Como eu falei pra vocês, contei tudo pra minha mãe, pro meu pai. Isso é uma parte muito importante. Porque, assim, se aquela brincadeira... Porque quando passa de uma coisa que você não gosta, acaba sendo uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, essa brincadeira que fazem... Se tá te magoando, cara, você tem que falar pra pessoa, ó. Para com isso. Se ela não parar, sério, fala pros seus pais. Conta pra coordenação. Conta pra escola. Mas não ignora. Essa é a parte, assim, mais importante, sabe? Não ignora porque... Se você não tá gostando, não é uma brincadeira pra você, cara. Então, você não pode ignorar. Pras outras pessoas pode ser uma brincadeira. Mas se pra você não é, você não tem que ignorar. Você tem que mostrar que você não tá gostando dessa brincadeira. Que pra você não é mais uma brincadeira. Vocês não podem simplesmente, tipo... E, tipo, tá tudo ok. Sendo que por dentro não tá. Outra coisa que muitas vezes eu fiz é, assim, revidar. A pessoa falava alguma coisa e ia lá e revidava. E, tipo assim, quando a gente faz isso, a gente perde a razão, né? Porque, tipo, quando a pessoa tá fazendo uma brincadeira contigo, e, tipo assim, você não gosta, você fala pra parar e ela não para. É uma coisa. Agora, quando a pessoa brinca contigo e você vai lá e revida, aí é outra coisa. Porque os dois perderam a razão. Então, assim, você não vai ter muito com o que reclamar. Porque ele vai tá errado, mas você também vai tá errado. Outra coisa, gente, que eu fazia muito, era, tipo, eu ia na coordenação e falava, assim, que várias pessoas estavam me zoando e tudo mais. E aí virava e perguntava assim pra mim, mas quem? Então, tipo assim, é sempre muito importante você também falar os nomes, porque a escola não consegue tomar providência com todo mundo, né? E isso, gente, não é ser dedo duro. Porque, assim, a pessoa não pode fazer tudo o que ela quer na vida dela, entendeu? E ela tem que perceber que no que ela tá errada, ela tá errada, e que ela tem que aprender com os erros. Porque, assim, não é uma coisa fácil. Principalmente se estiver acontecendo há muito tempo com você, conta pros responsáveis, conta pra escola, fala os nomes de todo mundo. Pra você tentar resolver o problema que tá acontecendo. Claro, se isso estiver acontecendo com você. Outra coisa também, nem toda brincadeirinha de mau gosto é bullying, né, gente? Também você tem que, assim, conseguir perceber se aquilo que estão fazendo com você é, tipo, uma coisa que a pessoa chegou e falou assim, assim, pra você, uma vez só na vida, nunca mais falou, ah, não é bullying, você também tem que tentar relevar, sabe? Não ligar, muita coisa, gente. Você tem que entrar pro ouvido e sair pelo outro, sabe? Você sabe que você não é aquilo, você sabe que a pessoa, que você não é aquilo que a pessoa tá falando. Então, assim, você simplesmente ignora. E quando é bullying, é uma coisa, assim, repetitiva, sabe? Mas não serve todos os dias, mas, assim, uma coisa que te incomoda, que tá acontecendo há muito tempo, que você já tá incomodada há muito tempo, e uma coisa que não para. Isso sim é bullying, então tem que tomar cuidado pra nem tudo achar que é bullying, que na vida é assim, umas coisas, a gente escuta umas coisas, a gente aprende, e outras coisas, a gente simplesmente, ó, ignora, finge que nem escutou. Bom, gente, mas então foi esse vídeo sobre bullying. Espero ter ajudado pessoas que estão passando por isso, e também respondido as dúvidas de vocês que vocês têm, por que que eu mudei de escola, o que que tava acontecendo comigo, como que era o meu bullying. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês, mas se eu não tiver respondido, ó, coloca aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tenham sobre mim, ou sobre bullying, ou sobre algum conselho, que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Porque eu olho todos os comentários, então pode colocar aqui nos comentários, eu amo quando vocês comentam, fico super feliz. E também, olha, deixa muito like no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai esquecer depois, hein? Então deixa o like no vídeo agora. Se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos, pra eles também fazerem parte dessa família linda, que maravilhosa chamada da Mala da Mila. E é isso aí, gente, super beijão pra todos vocês, e não esquece que a gente tá preparando o clipe novo, e logo, logo, ó, surpresinha pra vocês. E também não esquece, amanhã é uma live aqui no canal, que vai ter o Mila Tende, e coloca aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre o Mila Tende, que eu vou responder aqui nos stories do YouTube mesmo. Beijão pra todos vocês, e eu tô só na igual uma porca. Mas isso a gente leva também. Um beijo, até o próximo papo reto, que toda sexta-feira tem. É isso aí, gente, tchau. Fui!